Hoje é a festa dos seus 15 anos Não fique assim chorando, filhinha querida Eu quero lhe ver na sala dançando Feliz, festejando a data florida É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz 15 anos que você nasceu E nos braços meus sua mãe vim morrer 15 anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mamãezinha faz 15 anos também É claro, a mãezinha não está presente Mas no céu se sente orgulhosa de você Hoje faz 15 anos que você nasceu Ele nos braços meus sua mãe vim morrer 15 anos se passaram, chorar já não convém Em seu aniversário o pranto não faz bem Enxugue suas lágrimas, não chore mais filhinha No céu a mamãezinha faz 15 anos também Em seu aniversário o pranto não faz bem Em seu aniversário o pranto não faz bem Em seu aniversário o pranto não faz bem Em seu aniversário o pranto não faz bem